E estamos também sem os dados sobre as vacinas aplicadas no Brasil. Aliás, os sites do Ministério da Saúde e do ConectSUS, que concentram informações sobre a campanha contra a Covid-19, estão fora do ar desde a madrugada de hoje. A princípio, o governo brasileiro tratou o caso como um ataque hacker de ransomware. Mas, há pouco, a invasão começou a ser tratada como um incidente. Vejam agora um pouco dessa história. Nesta madrugada, os sites do Ministério da Saúde e do ConectSUS ficaram fora do ar, após um suposto ataque hacker. Já nas primeiras horas do dia, uma mensagem foi deixada pelo Lapsus Group, que dizia Você sofreu um ransomware, e 50 terabytes de dados foram copiados e excluídos. Essa mensagem deixou de aparecer algumas horas depois. O ransomware é um tipo de vírus que impede o acesso aos dados do sistema. Na maioria das vezes, o hacker promete liberar o acesso após pagamento de um valor. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu que os dados de vacinação não vão ser perdidos. De acordo com o chefe da pasta, há dados de backup de todas as informações. O ministro disse que pretende resolver o problema o mais rápido possível, e que isso está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Gabinete de Segurança Institucional. Pois é, e repetindo, no fim da tarde, o governo mudou a versão do que houve, de que havia acontecido um ataque hacker, e passou a tratar o assunto como um incidente. O grupo Anonymous já tinha postado uma mensagem no Twitter, afirmando que não houve roubo de dados, e sim um mero desvio de direcionamento. Em vez de levar ao site, os invasores redirecionaram o endereço do Ministério da Saúde para uma página hospedada no Japão, e que exibia o aviso de ransomware. Após o ataque, que tirou do ar o site do ConectSUS, o governo federal anunciou a suspensão da exigência de comprovante de imunização para viajantes. Agora, a medida vai passar a valer a partir do sábado, dia 18 de dezembro. E olha, para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o Fernando Amati, que é diretor da Cypher, aqui na América Latina. Vamos lá? Deixa eu colocá-lo aqui na nossa tela. Vamos lá, um minutinho. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo à nossa edição do Boletim. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí, que está em pauta o dia todo, agitando toda a internet. Como mostramos na reportagem agora há pouco, a ameaça no ataque registrado ao Ministério da Saúde pode ter sido uma farsa, porque não houve um ransomware, como a princípio parecia ser, não é? Mas um redirecionamento de DNS. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que pode ter acontecido. De qualquer maneira, independente do tipo de incidente que aconteceu, um incidente onde podia ter sido dados comprometidos, dados roubados, dados cifrados e pedidos de resgate, esse tipo de ataque, ele mudou a página, de uma maneira ou outra. Para esse redirecionamento acontecer, alguém teve que usar um usuário e uma senha ou uma técnica qualquer para fazer esse redirecionamento. É alguma coisa muito estranha de qualquer maneira. Porém, somente um redirecionamento de página não impediria o aplicativo de funcionar. Então, começam a surgir diversas coisas aí no meio, muito estranhas no dia de hoje. Pois é, e a gente continua acompanhando. Mas, assim, o grande erro foi o Ministério da Saúde afirmar ter sido um ransomware? O que você acha? Eu acho que na hora que acontece um problema, todo mundo tenta achar uma explicação, talvez muito antes de investigar, e principalmente quando acontecem sites de grande impacto, como sites do governo. Então, eu acho que pode ter acontecido essa falha na informação, ou na comunicação interna, ou na comunicação externa que foi passada para a gente, onde levou isso daí e daí, durante o dia, com uma análise um pouco mais precisa, foram divulgadas agora essas informações que somente tinha acontecido o redirecionamento da página. Agora, Fernando, para a gente entender um pouquinho mais, quem no governo teria acesso a essas chaves e como alguém de fora poderia ter conseguido esse acesso? Geralmente são os administradores do sistema, são as pessoas ou as empresas terceiras que tomam conta desses serviços. Uma das maneiras de se conseguir acesso a essas plataformas, muitas vezes elas estão na tentativa e no erro, ou em algum usuário já vazado no passado. São essas as formas que isso pode acontecer. Tá certo. Bom, Fernando, nós vamos aqui continuar acompanhando aí as histórias, e assim que tivermos novas informações também, nós poderemos contar com a sua participação novamente. Então, muito obrigada. Tem mais alguma observação que você queira falar sobre essas possibilidades do que aconteceu hoje, Fernando? Não, eu acho que para o cidadão normal, o cidadão tem que esperar a conclusão dessas investigações, e de que tudo volte ao normal, para a gente saber realmente o que aconteceu. A partir daí, eu acho que daí a gente consegue investigar mais e ter mais informação para as pessoas, se teve realmente um vazamento, o que elas podem fazer, quais são as ações e tudo mais. Mas no momento é cautela. Perfeito. Tá bom, então, Fernando. Olha, muito obrigada pela sua participação, espero contar novamente com a sua presença aqui em outro momento. Boa noite. Estamos à disposição, muito boa noite, obrigado pelo espaço. Obrigada a você. Bom, pessoal, e agora a gente vai conversar com o nosso editor, o Fábio Marton, está aqui com a gente. Boa noite, Fábio. Prazer recebê-lo aqui na edição ao vivo. Boa noite, Marisa. Pessoal, deixa eu só esclarecer aqui um pouquinho, antes de deixar eu apresentar o Fábio. O Fábio Marton faz parte da nossa equipe do Olhar Digital, e o Fábio que apurou todas as notícias do dia sobre esse assunto. Então, eu queria saber de você, Fábio, você fala aqui um pouquinho para a gente, como que foi a descoberta e as histórias acerca desse caso. Sim, quando a gente começou o dia, a gente estava seguindo simplesmente a história de que realmente estava acontecendo um ataque ransomware ao site do Ministério da Saúde. Mas aí, ao longo do dia, a gente encontrou que o grupo Anonymous estava afirmando que, na verdade, não era isso, que, na verdade, era esse redirecionamento. E eles postaram alguns IPs, né? IP é o endereço da internet real, vamos dizer assim, não é um número, não é saúde.gov.br, mas 145.168, etc. E aí eles postaram esses IPs, e esses IPs apontavam para o Ministério da Saúde e eram funcionais. Quer dizer, o site do Ministério da Saúde estava no ar ainda. E está, na verdade, nesse momento, se você testar um sistema, pelo menos, do Ministério da Saúde, que é o sistema de transplantes, você não consegue acessar ele digitando o endereço do Ministério da Saúde, mas você consegue acessar ele digitando o endereço IP que eles passaram. Já, entendi. Bom, então, hoje o dia foi agitado aí com a coleta dessas informações. E você continua por aí acompanhando tudo para atualizar os nossos internautas, não é isso, Fábio? Perfeito. Hoje está tenso, assim, realmente um dia muito agitadíssimo. Acho que eu não lembro de quando eu tive um dia tão agitado assim na minha carreira. Está certo. Bom, Fábio, nós vamos acompanhando, então, aqui no decorrer aí um pouquinho mais da noite. Assim que você tiver novidades, informa aqui para a gente que a gente volta a falar sobre o assunto, tá bom? Você quer falar mais alguma coisa de alguma... de algo ocorrido ainda hoje com base nesse fato? É possível que ainda hoje seja revelado o endereço funcional para o sistema de vacinação. Não tem garantia, mas eles estão me dizendo que igual eles encontraram o endereço do sistema de transplantes, pode acontecer de ter o endereço do sistema de vacinação que seja funcional no browser, não no celular. Está certo. Bom, pessoal, vamos continuar acompanhando. Fábio Marton, parabéns pelo seu trabalho aí de reportagem, por estar aí trabalhando em cima desse tema tão importante e vai nos atualizando aí sempre com as novidades, está certo? Positivo e operante. Muito obrigada, Fábio Marton, beijo para você. É isso aí, pessoal. Pois é, vamos acompanhando e atualizando vocês sempre. Fiquem ligados aí no nosso portal, que realmente é muito importante essa informação. Inclusive, nós fizemos aí uma matéria para vocês recuperarem, terem acesso aos dados do certificado de vacinação, porque muita gente está precisando, época de viagem, enfim, a gente sabe o transtorno que isso pode estar trazendo na vida de muita gente, então fiquem sempre ligados, fiquem atentos na nossa página, que as novidades vão estar por lá.